Nesse ano de 2016, se desenvolveram muito, mas muito mesmo disso aqui Fala pro sol, sou o cab... 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 Ainda no final de 2015, o vídeo mais popular do meu canal foi a morte É esse daqui É isso aqui, vamo, clã! Gold na... faquinha! Cadê? Cadê? Me mostra! Dark Matter! 2016 não foi um ano fácil pra manter o canal Cara, esse ano vai ser difícil, mas ninguém falou que a vida ia ser fácil, né? Mas isso... não impediu de 2016 já começar com tudo Roubaram minha kill aqui Nuclear ao vivo, filha... Vagabunda! Nuclear ao vivo, mano! Com até a participação do meu amigo Adolfo, o Denos, no Arm of Two A arma... a arma... o que é que parece? O Arm of Two é só eu mesmo, tá ligado? Eu, eu, eu Deus dos Hatshots surgiu com a linha da Marshall e seu RTDN Vem pro paizinho mesmo, continua vendo pro paizinho, vem! Vem pro papai! Vem pro papai! Vem pro papai que a gente não para não! Tivemos também muito azar nessas p*** de Supply Drop Open Vamo ver, mano, eu vou fechar o olho, por quê? Porque tem um Bribe Ranged que dá pra vocês já ter uma noção que vai vir, agora eu abro Mas também aprendi e ensinei que vocês devem insistir, persistir, mas nunca desistir Rodando ali esse épico, rodando ali esse épico PEGAMO! PEGAMO! Até Capro The Voice rolou com participação de um aleatório no lobby Banheira de espuma Capro Dinar rolou também, prevendo que Overwatch iria ganhar a melhor MP do ano Call of Duty Infinite Warfare? Battlefield 1? Bom, particularmente, eu acho que vai ser Overwatch E mais dezenas e dezenas de vídeos, feitos com muito carinho pra vocês Primeira arma Gold, eu resolvo foge de mim PEGAMO! Que é um nuclear de Manowar Black Ops 2, cara, meu corte favorito Tempo de KM44, que é um boss Irmão, valeu, falou, é nóis Obrigado Fala pessoal, eu sou o Cabrio E espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí Ele ficou um pouco curto, mas eu fiz com muito carinho ele Uma retrospectiva do canal em 2016 Esse ano aí que foi realmente o ano que eu comecei a fazer os vídeos pro YouTube Comecei a postar com frequência Me preocupar em comentar nos vídeos e tudo mais Preocupar com qualidade Foi o ano também que eu ganhei os inscritos Que eu cresci bastante E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que me apoiou Mesmo que você é novo no canal Muito obrigado por estar aqui acompanhando Por estar inscrito, por dando apoio em todos os vídeos E cara, vamos que vamos que 2017 A gente vem com tudo Pra quem me acompanha há mais tempo Sabe que 2016 foi um ano difícil De manter frequência Eu não sabia se eu ia conseguir realmente postar vídeos Mas no final tudo deu certo Mesmo com as dificuldades Vocês me apoiaram e tudo mais Eu consegui aí Passar nessa época aí Consegui postar os vídeos Nessa retrospectiva que eu separei pra vocês Eu peguei os vídeos mais marcantes pra mim Os vídeos que eu mais curtia Cada vídeo que eu posto é bem especial pra mim Eu faço com bastante determinação Buscando qualidade e tudo mais Mas esses específicos foram que mais Mexeram comigo Que mais assim Eu curto E acho que é uma das minhas melhores Produções Digamos assim E cada um dele vai estar aí na descrição Então se você não viu algum dos vídeos Que passou aí na retrospectiva Relaxa que vai estar tudo na descrição Na ordemzinha de que ele apareceu E aí se você nunca viu Vai lá que são vídeos muito bons Na minha opinião São, enfim Alta qualidade Com certeza Então E se você é inscrito antigo Fala aí quais deles você já assistiu Se você já assistiu todos Ou assistiu 5, 4, 3 desses vídeos Espero que tenha aí alguém ainda Que me acompanha desde o começo Faz até um tempinho Um ano, cara 2016 passou Correndo Desde a nossa Dark Matter aí, cara Foi Foi um puta ano E eu só tenho a agradecer a vocês, cara Então é isso aí, velho Espero que em 2017 Tudo dê certo pro canal Eu pretendo aí Tentar o máximo possível Expandir esse canal Conseguir crescer E ser mais alguém Não ser apenas um aí No meio de todo mundo Ser alguém diferente de todos E que tenha um conteúdo prestativo E bom Então é isso, pessoal Só desejo um feliz aí Ano novo pra vocês Que em 2017 Seus fãs realizem E que em 2017 A gente esteja junto Nesse ano Eu tentando aí Te divertir E você tentando Me divertir nos comentários Porque, velho Vocês comentam umas coisas Muito boas, às vezes Então é isso, pessoal Vamos lá, então Pra última despedida do ano Até ano que vem, né As piadas tem que rolar Então é isso Se curtiu o vídeo Deixe seu like Se não conhece o canal Se inscrevam Valeu Falou E quem é mesmo Fala aí Fala aí Que eu sei que eu tô Eu tô te ouvindo, cara Fala aí É quem É nóis E aí E aí Eu tô te ouvindo, né Eu tô te ouvindo, né